Em seguida, passando para a segunda apresentação do painel, que é sobre soberania, identidades e pluralismo jurídico, as justiças comunitárias e a construção do Estado de Morense. Eu vou apresentar a Maria Paula Alimenta, investigadora coordenadora dos Centros de Estudos Sociais da Universidade de Libra, integrando o município de estudos sobre democracia, cidadania e direito. É doutorada em Antropologia pela Universidade dos Estados Unidos e mexe em História pela Universidade de São Paulo de Márcio. Lecionei vários programas de doutoramento do SEIS, sendo co-provenadora do programa Doutoramento em Pós-Colonialismos e Cidadania Global. Anteriormente, foi professora da Universidade Eduardo Mourão e Moçambique. Diante dos temas de investigação sobre os quais se debruça, destacam-se os departos pós-coloniais em contexto africano, o pluralismo jurídico, com especial ênfase para as relações entre os Estados e autoridades tradicionais no contexto africano e o papel da história oficial, das memórias e de outras narrativas de pertença nos processos identitários contemporâneos. Participou em diversos projetos de investigação, que manda atualmente uma pesquisa sobre relações efetivas durante a guerra e foi uma das coordenadoras do projeto sobre o pluralismo jurídico em povo e nos dizemos que a Paula aqui nos traz mostram que, de facto, há um desligamento do povo em relação a alguns dos órgãos soberanos, nomeadamente à questão dos tribunais. Portanto, isto há aqui uma questão fundamental nos Estados modernos, nos modernos Estados-nação, que normalmente produzimos estas expressões à noção do Estado, mas, de facto, há aqui um conjunto político, que é a ideia do moderno Estado-nação, que é importante que ajebrela, porque isto significa, muitas vezes, que nós ou assumirmos que existe só um modelo de Estado, somos não só poder de experiência de outros Estados, de outras formas de normatividade e de exercer poder, como também estamos a esquecer como é que estas sociedades, a forma como estas sociedades resolvem conflitos, são formas que nos ajudam a compreender a pluralidade de histórias, de narrativas, de formas de ser, outras estruturas sociais e políticas, que muitas vezes não aparecem quando nós assumimos esta representação única, quase como que universal, e, de facto, é importante nós começarmos a problematizar estas representações. Em termos da realidade política, o que eu vos vou aqui apresentar é parte de reflexões que resultam do projeto que nós fizemos, mas não o projeto em si. Portanto, alguns dos materiais estão aqui presentes, são fruto de grandes discussões que tivemos, especialmente a Marisa, a Sara, eu, a Beatriz e o coordenador do projeto, o Dr. Jorge Graça, com quem nós, de vez em quando, o Dr. Henrique, com quem nós, de vez em quando, periodicamente, íamos discutindo o que é que nós íamos encontrando ao longo do nosso trabalho. Como qualquer outra sociedade, a sociedade de congruência tem uma grande riqueza em termos de mecanismos e princípios de resolução de conflitos, sejam os mecanismos que já vêm de uma história antiga, que muitas vezes são apresentados como cultura, seja a expressão missão ou ainda a expressão adat, que vem do indonésio, e que nos mostra a sobreposição de instituições que aqui estão. Esta diversidade, este paleidoscópio de instituições e de sistemas de justiça, mostra que, de facto, nós estamos perante uma ordem legal híbrida, que conjuga as expressões de justiça designadas como direito local, como direito costumeiro, a questão do direito nacional e ainda do direito supranacional. Portanto, é aquilo que se poderia considerar um exemplo clássico de pluralismo jurídico, de uma diversidade socio-jurídica, que é reflexo também das diferentes historicidades e de diferentes culturas presentes na sociedade timulense. A questão que se nos coloca aqui, portanto, isto é um estudo que foi feito, e aqui o link se quiserem para o estudo, é que este estudo nos mostra e nos obriga a pensar mais além dos resultados imediatos do projeto. O que nos foi pedido na altura era o contributo das justiças comunitárias, mas a questão que se ficou a ser do ponto de nós é, mas afinal, qual é a relação destas justiças comunitárias com a ideia de Estado, com a ideia de representação e de soberania do povo. E uma análise desta, de como é que funciona esta realidade e este entrosamento, como é que o destino socio-jurídico se constitui e se dinamicamente se desenvolve em Timor-Leste é de grande importância, não só para percebermos o funcionamento do Estado, o funcionamento do acesso ao direito e à justiça, que são afinal pilares fundamentais da democratização de qualquer Estado e dos processos de ativação da cidadania. A questão que muitas vezes vimos nos nossos trabalhos é que a questão colonial, quer dizer, esta ideia de que existe um direito que é imposto pela relação colonial e que a Paula já aqui falou que a ideia do Estado moderno, o direito de matriz eurocêntrica, que afinal é de matriz romana ou germânica neste caso, gera muitas vezes uma situação muito complicada, é que transforma os locais em estrangeiros no seu país, porque o contexto jurídico no qual eles trabalham não é o contexto jurídico das normas às quais estão habituadas. E, portanto, isto obriga-se a problematizar, de facto, a conceptualização do moderno Estado de Nação, que é um dos problemas que eu voltarei a tentar tratar já no final desta apresentação. Até que ponto é que, de facto, o moderno Estado de Nação não é uma herança colonial? Esta é a grande pergunta que eu vou procurar aqui tratar. Ou até que ponto este Estado de Nação não está a ser apropriado pelos timorenses e a ser transformado a partir de dentro, mas que muitas vezes não conseguimos captar esta diversidade de situações para continuarmos a ter um olhar eurocêntrico nesta análise. Portanto, o que eu vou tentar aqui refletir convosco é como é que esta probabilidade socio-jurídica é um desafio, de facto, às estruturas constitucionais e ao simbolismo do Estado, do moderno Estado de Nação, e até que ponto nós podemos alargar, a partir de uma análise mais ampla, o horizonte de possibilidades em que vamos definir as possibilidades de uma soberania forte, de facto, de uma soberania que assente um povo. Dada a diversidade de socio-jurídica timorenses, como é que é possível, de facto, exercer esta soberania forte, desafiando este projeto monocultural do Estado monista, que é a grande questão que o Boa Ventura nos tem colocado ao longo dos tempos pelos seus trabalhos. Subjacente a esta discussão que eu aqui vos apresento, está, de facto, o reconhecimento de muitas das nossas interpretações, especialmente as interpretações a que nós somos sujeitas, as formações, que já a Paula aqui falou, do conhecimento, o que é que é a faculdade de Direito, o que é que é a interpretação que nós temos do Estado, muitas vezes são sujeitas a interpretações e estruturações eurocíntricas que deixam de fora muita da experiência e da sabedoria do mundo. A maioria das modernas constituições e a maior parte dos Estados em que eu tenho trabalhado, seja o Sandique, Angola, a questão do Quênia, a questão da África do Sul, a própria questão zimbabulhiana e agora a questão de imorença, mostram que estas modernas constituições têm procurado acomodar, com vários níveis de integração, a diversidade normativa que existe dentro do Estado. Mas isto acaba por ser interpretações de acomodação em relação ao modelo, que é um modelo muito fechado, que é um modelo de inspiração francesa, que acaba por ser o modelo das modernas constituições. E não há nenhuma universalidade abstrata que, de facto, consiga resgatar e integrar a diversidade destes processos normativos. Uma pergunta aderta, uma pergunta forte, como de boa aventura nos instiga a pensar, obriga-nos a questionar criticamente as origens do projeto do Estado contemporâneo, desafiando, de facto, as centralidades de algumas das representações que nós, muitas vezes, somos treinados a pensar que são absolutamente imprescindíveis ao funcionamento, nomeadamente a questão dos tribunais, que o Estado tem o privilégio da violência política e simbólica no impor da ordem que esta ordem se impõe pela polícia e pelos tribunais. É que a diversidade do mundo é muito mais ampla, como o Boaventura nos interpela a pensar, e, portanto, que formas de organização é que estão presentes e que, de facto, são formas de organização e de expressão popular que não encontram, de facto, um reflexo ou uma interpelação nestes outros projetos normativos. Portanto, a persistência que este estudo que nós realizámos em Timor nos mostra é a persistência de sistemas normativos distintos, alguns com uma grande historicidade, outros que estão associados a propostas e desafios mais contemporâneos e que mostram a vivacidade e a força das lutas contra o silenciamento e a exclusão. Isto é um desafio que nós aqui trazemos. Imaginem isto, isto é como se nós tivéssemos a cortar um bolo, que é o Timor-Leste contemporâneo e que nos mostra a sobreposição de culturas jurídicas que ainda hoje funcionam no terreno de Timor-Leste. Portanto, em vez de nós termos muitas vezes como somos treinados a pensar que há o sistema formal que se impõe ao sistema informal, o que nós temos é a constante sobreposição de estruturas e processos normativos, como ao longo da história, sejam os projetos iniciais do tempo pré-presença colonial europeia, que são as estruturas mais arcaicas, que estão arcaicas no sentido de história, não é sentido dizer que elas são pré-modernas, que estão aqui presentes. A presença colonial portuguesa, a presença do Japão imperial, a presença indonésia, a resistência timorense, a presença da ONU, o Estado Timor-Leste e ainda a sobreposição das ONGs e das instâncias de cooperação internacional, que vêm de facto interferindo na construção dos processos normativos e nos processos de resolução e mediação de conflitos que estão aqui presentes em Timor-Leste. Portanto, quando nós de facto olhamos para este bolo, o que este bolo, esta fatia nos mostra é que em oposição a esta ideia de uma oposição entre o formal e o informal, entre o oficial e o não oficial, o que nós temos de facto são justiças comunitárias e que são justiças comunitárias que de facto se interligam entre si, vão desde o chefe da aldeia, passando pela família, até às estruturas dos ministérios, tribunais, etc. E que mostram que há uma rede de sistemas de justiça que normalmente são pouco conhecidos e menos valorizados e que de facto só garantem o acesso à justiça e ao direito e que são um fator de garante da cidadania em Timor-Leste. E portanto, o papel desempenhado é que por estas instâncias, sejam públicas ou privadas, formais ou informais, estatais ou comunitárias, é essencial que seja bem estudado para que nós possamos de facto discutir quais são as condições para o aprofundamento democrático em Timor-Leste. Ao mesmo tempo, esta realidade é exemplo de outros países, que é a relação entre o Estado e o pluralismo jurídico e a pluralidade de direitos que estão na base da relação de conflitos e que mantém a ordem social nestas sociedades, se deduz naquilo que Boaventura tem vindo a teorizar como um Estado heterogêneo, ou seja, um Estado onde existe a falta de correspondência entre a unidade de controle político, que é a preferência do Estado, e o controle administrativo. Portanto, não existe o tal unismo, a tal centralidade do Estado em que há um território, uma norma jurídica única, uma única língua e uma única forma de exercer justiça. Normalmente, aquilo que nós estamos a falar do pluralismo jurídico, as teorias que têm vindo a se desenvolver, criticam muito esta ideia, portanto, uma ordem normativa sancionada pelo monopólio do Estado sobre a violência jurídica. A Constituição Timor-Leste, aqui tem alguns exemplos, e os próprios códigos civis, reconhecem a existência de outros sistemas de justiça, de outros campos normativos, mas reconhecem-nos sempre com um lugar periférico e um lugar local no funcionamento do Estado timorense. E, portanto, embora as visões bonistas desta da Constituição timorense também veem, busquem o que elas, de facto, refletem, e a Constituição declara neste sentido, buscam identificar em que campo aquelas outras justiças podem funcionar, mas é sempre este direito central que vai definir em que espaço é que estas justiças podem operar. E, portanto, muitas vezes tornam quase que impossível o repensar do Estado a partir destas experiências e destes campos normativos. E aqui é importante, por exemplo, trazer as reflexões da Sally Mary, que trabalhou muito sobre a questão do pluralismo jurídico a partir de vários contextos e que mostra como, de facto, a noção do pluralismo jurídico no século XIX aparece associada ao projeto colonial. Esta ideia de que existe uma pluralidade de sistemas jurídicos está associada à ideia da emergência da moderna colonização, Portugal, Inglaterra, Holanda, etc., e que são países equipados com um sistema jurídico centralizado e codificado e que vão procurar impor esse sistema, muitas vezes como forma de justificar a colonização, a sociedades com sistemas jurídicos muito diferentes, frequentemente não escritos e dotados de rituais próprios, como é o caso na realidade comorense de estender a esteira para resolver conflitos, do estarabando que nós também estudamos e, portanto, muitas vezes esquece-se esta realidade em nome da imposição de uma norma, que é a norma que é supostamente imposta como universal por garante dos direitos e dos processos civilizatórios. E esta norma central do Estado vai-se contrapor a esta heterogeneidade identitária presente em Timor-Leste, com influências variáveis no espaço e no tempo, que se traduzem num pluralismo jurídico muito forte, contemporaneamente local, muito diverso e muito amplo. A pesquisa que realizámos revela que há um grande contínuo entre as várias justiças comunitárias e oficiais, como a Paula já disse que foi refletido, e apontam que esta rede é uma rede ativa, mas é uma rede extremamente heterogénea e não podemos, de facto, codificar de uma forma única. Portanto, conhecer e compreender o papel desempenhado por estas entidades é absolutamente fundamental para o reforço do sistema democrático em Timor. Portanto, quando nós estamos aqui a funcionar, e esta é uma realidade que eu vos quero aqui trazer, nós, em 1955, falando sobre a questão colonial, sou carne fria, que há uma linha em Bandunga, que é uma linha que separa, começa em Gibraltar e que acaba no Mar do Japão, e que separa os que são administrados dos que são administradores. Há os colonizadores a norte e depois há uma linha abissal, que é a linha colonial, a linha que alimenta o imperialismo e que separa este norte do sul. E esta ideia da linha abissal tem sido desenvolvida por Boa Ventura de Sousa Santos e mostra-nos como nas sociedades contemporâneas nós continuamos a ter muitas vezes estas linhas abissais que tornam possível a co-presença de diferentes instituições dos dois lados da lua. O Estado não permite, de facto, a existência desta diversidade dentro de si. E aquilo que nós vimos são estas várias linhas abissais que aqui estão postas, entre o oral e o escrito, o Estado exige que tudo venha na cultura escrita quando a cultura timorense é uma cultura da oralidade, o Estado exige que os tribunais falem português quando a língua mais falada em Timor-Leste é o Teto e as outras línguas que existem neste território, o papel da centralidade dos tribunais vis-à-vis as instâncias comunitárias, o direito formal dos tribunais e, por exemplo, as comissões de verdade que ainda não conseguem ser integradas como também num dos espaços de legalidade dos territórios, a suposta neutralidade dos tribunais e o problema das culturas étnicas, as diferenças de género, diferenças indísticas em Timor-Leste, tudo isto são fraturas abissais que o Estado não quer aceitar e que continua de certa maneira a remeter estas grandes fraturas para questões locais ou questões de menor importância para tratar a unidade timorense. E, portanto, o Estado continua a assumir-se como representante oficial dos processos normativos que definem Timor-Leste e, portanto, tudo o resto que nos estou aqui a mostrar, ou é local, o resto não oficial, alternativo e que, ou local ainda, e, portanto, este pensamento, este pensamento fraturante é fundacional à ideia do moderno Estado-Nação, e, portanto, todas estas fraturas continuam, para além da independência, continuam a estar presentes no território Timor-Leste e eu obrigo-os, muitas vezes, a perguntar a latência desta herança colonial, que é qualquer coisa que é muito importante. Quando nós estamos a definir estas instâncias, estas estruturas, estes processos normativos que funcionam em Timor-Leste, nós identificamos três níveis principais. O primeiro grande nódulo, que é característico da maior parte das nossas, de todas as sociedades, é a família. A família é o primeiro momento de resolução de qualquer conflito e, de facto, a família, não estamos a falar só do pai e da mãe, estamos a falar da família no sentido alargado, a primeira grande instância que um dos conflitos dão entrada e, normalmente, quando esta instância falha, os conflitos dão sequência, começam a ser apresentados a outras instâncias. Normalmente, em Timor-Leste, a expressão é a escada, portanto, vai-se ao chefe da aldeia, ao IANAI, ao chefe de sul, com a polícia, muitas vezes depois passa-se para as instâncias mais do Estado, seja a nível dos ministérios, no caso da terra, seja a nível dos assuntos da mulher, muitas vezes a ONGs, mas há uma escada, de facto, de estruturas aqui a funcionar e isto obrigou-nos, já avançando um pouco aos desafios metodológicos, a pensar seriamente como fazer esta pesquisa. É uma pesquisa que exige tempo, que normalmente muitos destes projetos não os dão. Nós tivemos muito pouco tempo de trabalho, tivemos cerca de cinco meses de trabalho de campo, éramos três, mais os colegas da equipa timorense, mas foi apenas, poderíamos dizer, tivemos a surfar a realidade identificada, mas, portanto, são os vários níveis que nós aqui identificámos. E a questão que é muito interessante é que o que nós aprendemos é que é preciso escutar, e escutar com grande precaução, com grande cuidado. Há sempre o problema da língua, o problema das traduções, como é que nós escutamos e como é que nós traduzimos o que é que de facto está a acontecer nestes diferentes contextos. Por exemplo, uma das questões que eu comecei a colocar, que me interessava, porque eu tenho trabalhado muito sobre feitiçaria, era até que, por conta, havia acusações de feitiçaria. No primeiro lugar, dizíamos que não havia, e quando eu comecei a dizer, mas no meu país há muito, vocês têm sorte em não ter, de facto as acusações de feitiçaria começaram a aparecer. O que é que acontece com as boas, com as feiticeiras, e que normalmente também são as mulheres mais velhas que são acusadas de serem feiticeiras. E, portanto, isto obrigou-nos a ter aqui momentos de reflexão, momentos de discussão entre o grupo, para percebermos não só o que é que acontecia nestas famílias alargadas, que foi o nível mais difícil de compreender, mas quer a nível da comunidade, que é o segundo grande nível, quer a nível das próprias instituições, já o Estado. Este é, de certa maneira, a estrutura de como é que a justiça reflute, para onde é que os conflitos entram e saem, e eu já estou a terminar, que é para a Marisa não ficar muito estressada. Portanto, o que nós aqui identificamos é que há uma forte interligação, como eu tenho estado a tentar explicar, mas há aqui dois ou três elementos que são absolutamente centrais. É o chefe, a figura do chefe de suco, e eu creio que o Rui Feijão depois irá falar um bocadinho mais destas que estão no chefe de suco, mas o chefe de suco tem cada vez mais centralidade na resolução do conflito, o lianeiro, o lianeiro mais cultura, e a figura, os conselhos de suco, e muitas vezes a figura da polícia que está junto destas comunidades, e que são absolutamente fundamentais para o processo de procura de solução para estes conflitos. Esta realidade que aqui vos estou a trazer mostra uma paisagem de justiças comunitárias diversas, com forte implantação, espelha também uma forte heterogeneidade identitária. E isto mostra-nos que o pluralismo jurídico funciona como um dispositivo que liga e incorpora leis e normas já existentes ao sistema de justiça soberana que funciona no país. A evolução do pluralismo jurídico, do próprio constitucionalismo moderno, onde a soberania reside no Estado que é o representante do povo, coloca-nos em questão aqui o grande desafio. Afinal, temos uma soberania forte, uma soberania fraca em que mora. O que é que está aqui, de facto, a funcionar? O que nós verificámos é a ausência da regra do reconhecimento do poder de decisão, deste poder de decisão que reside no povo e nas suas experiências, em lugar de uma norma básica jurídica encostada de facto, se assume como sendo representante deste povo, mas que tem optado por uma norma jurídica única, com pouca imagem do que se passa noutros países europeus, em que se procura de facto, de facto, de concentrar o poder de decisão jurídica na figura do Estado e nas regras monoculturais legais subjacentes a esta representação. E, portanto, há aqui uma questão central que nos obriga a pensar é como é que nós conseguimos integrar estas outras gramáticas de soberania, estas outras gramáticas, estes outros processos normativos, que são processos também de autodefinição e autodeterminação na ideia deste Estado, de um Estado que possa ter uma outra noção de soberania alternativa, uma soberania plural, uma soberania que representa o povo e que é plural exatamente porque representa esta diversidade que aqui está presida. Com o declínio dos projetos monolíticos do Estado-nação, um paradigma socio-jurídico alternativo, bastante heterogêneo em termos de estruturas e práticas, está em emergência em vários países do sul global. E esta realidade em transformação, integrando agentes estatais e não estatais, comunitários neste caso, leva, de facto, a reforçar a ideia e a importância do estudo que o Boaventura nos tem chamado de pluralismo jurídico. Central a este processo tem sido, de facto, os pensamentos e os ensinamentos a que o Boaventura nos tem instigado, nomeadamente que é preciso pensar o sul, ir a partir do sul e até que conta é que este sul pode, de facto, ensinar a Europa algumas, trazer algumas lições. No centro da nossa reflexão tem estado a ecologia de saberes. E no caso aqui explícito era que a resolução de conflitos são experiências, são fruto de experiências e de um grande conhecimento, de uma grande profundidade destas comunidades, das suas normas, das suas histórias e que estes conhecimentos na resolução são incompletos e que são incompletos de forma recíproca. E, portanto, nós muitas vezes vemos como é que as várias instâncias vão dialogando umas com as outras, exatamente porque se reconhecem que todos têm importância e que na negociação se vai conseguindo resolver conflitos de forma pacífica. E é uma condição prévia este reconhecimento para uma justiça cognitiva que, afinal, é um dos grandes pilares de uma nova soberania. Esta ecologia de saberes reconhece a produção de conhecimento a partir das suas práticas, a partir desta realidade, transformadoras, desafia, de facto, esta ideia do universalismo, abrindo com uma ideia de puro universalismo e mostra que há aqui várias formas que nós temos de promover e privilegiar, como sendo a tradução intercultural, a escuta profunda, que foi um dos nossos grandes desafios, a sociologia das ausências, ver o que é que nós não estamos a querer ver ou a querer escutar ou a querer traduzir para os nossos códigos contemporâneos, ver estas práticas aqui presentes, sobretudo porque aquilo que nós vemos é que a avaliação, a participação das instâncias comunitárias na resolução de conflitos é muito importante, porque é, de facto, nestas instâncias, como a Paula, a que mostrou, que são resolvidos a maior parte dos problemas que afligem a sociedade timorense e que esta diversidade de experiências não pode continuar a ser vista como periférica em muito local, porque é nela, de facto, que se reside a soberania timorense. Muito obrigada. Aplausos 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 Aplausos